O Tribunal de Justiça do Amazonas expediu uma ordem de prisão preventiva para os envolvidos no caso de Dija Cardoso, a ex-sinhazinha do boi garantido. É polêmico, repercussão em todo o Brasil e mundo. Vamos assistir na reportagem dela, a repórter que a chama pura, por ela. No feriado desta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio do juiz Glenn Hudson Paulaim Machado, decretou a prisão preventiva de Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Dídia Cardoso, Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Dídia e de mais três funcionários, Verônica da Costa Seixas, Marlisson Vasconcelos Dantas e Claudiele Santos da Silva. De acordo com o mandado de prisão, há suspeitas de que o irmão de Dídia estaria envolvido em crimes previstos na legislação brasileira, incluindo estupro e tráfico de drogas. Conforme o inquérito policial que a Rede Onda Digital teve acesso, a solicitação da prisão também se deu pelas práticas de crimes de falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados para fins terapêuticos medicinais, aborto provocado sem o consentimento de gestante, charlatanismo, curanderismo, sequestro e cárcere privado, além de constrangimento ilegal. A determinação judicial incluiu buscas e apreensões nos endereços relacionados aos acusados, a casa onde Dídia Cardoso foi encontrada, a casa da funcionária Verônica da Costa Seixas e o salão de beleza da rede Belly Femme, no qual Dídia era a proprietária. Além de uma clínica veterinária chamada Maxivet, onde supostamente teriam sido compradas as drogas de forma ilícita. Durante as buscas, foram encontrados diversos frascos do medicamento cetamin, seringas e luvas. Os integrantes dessa espécie de seita falavam que o uso da ketamina auxiliava a resolver os problemas e, por isso, convenciam funcionários e amigos a iniciar com o uso dessa droga. A decisão judicial foi tomada em consonância com o Ministério Público para garantir que os acusados não prejudiquem a coleta das provas ou até mesmo influenciem testemunhas. O trio Adhemar Cardoso, Cleusimar Cardoso e Verônica Seixas estavam saindo de casa no momento em que a equipe da Polícia Civil, por meio do delegado Cícero Túlio, efetuou a prisão. Vale lembrar que Dídia Cardoso foi encontrada morta em casa no dia 28 de maio. Após o ocorrido, alguns parentes da vítima se revoltaram nas redes sociais e supostos áudios vazaram, onde falavam sobre a omissão de socorro da mãe e também da morte da avó de Dídia. A substância ketamina é citada várias vezes no inquérito por diversas testemunhas, que inclui o uso desenfreado por todos os envolvidos, além da atual companheira e também da ex-companheira de Adhemar. O irmão de Dídia também deve ser investigado pelo crime de estupro e cárcere privado e outros cometidos por ele, a sua ex-companheira, que conforme depoimento, relatou ser mantida em cárcere privado e dopada através de altas doses de ketamina ministradas por Adhemar. Outro relato inserido através do depoimento do inquérito policial fala sobre a atual namorada de Adhemar, que estaria em completo estado de catatonia devido ao uso frequente da substância injetável. Em episódios relatados no documento, o parente da atual companheira de Adhemar já teria denunciado à polícia por diversas vezes o gerro que estaria administrando altas doses da droga na companheira e a tornando viciada. Em alguns trechos gravados pela rede Onda Digital durante a prisão do trio, mostra imagens da anestesia por parte dos envolvidos. E, para a mãe, as informações serão repassadas à imprensa no momento certo. Dessa sexta-feira, a polícia civil deve passar mais informações através de coletiva de imprensa. Mas, para o esquema de drogas, ser descoberto, uma vida precisou ser levada. Não vai dizer nada? É verdade. O que a senhora tem a dizer? Esse é o momento que você está com a imprensa inteira nesse momento ao vivo. O que você tem a dizer? Você dava droga para sua filha? Não quer se defender. Então, filha. Aí é.